Oi pessoal, vamos nós para o combate Você perdeu ele? Caramba, não consigo subir mais! Sobe! Pessoal, agora eu vou confrontar um monte de Stormtroopers Troopers Toma! Viu? Olha esse aqui, deixa ele jogar Dê-me um minuto! Ei! Ei! O que é isso, BG? Opa! Temos um ali E aí Vem lá, cão Temos ele! Vamos! Eu não consigo acertar ele Você me amou! Vamos, acertar ele! Vamos, acertar ele! Beleza, vamos no movimento! Você quer um pouco? Tudo isso? Eu preciso um segundo! Certo, acerte ele! Alguém, acerte ele! Eu não estou fazendo tudo o trabalho! Vem! Você é meu filho! Você é meu filho! Você é meu filho! Você é meu filho! Vem lá, pessoal! Esse cara aqui tá... chatinho, hein! Vem! Vem! Bom, pessoal! A gente tem mais um grupo aqui de Stormtroopers E também temos... A Lanha Gigante Então... Bora! Pegar eles! Caramba! Caramba! Cá... Nossa! Khaio... Você pode levar você! Agora passo a passo! Toma! Agora tem zara isso. Opa! 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 Esses... Estou perdido nessa chance? Muito chato! Ah! Eu vou ser atrás dele! Ah! Esse, rápido! Eu quero fazer o que vai ficar do meu lado Ah Ok, se eu vou do Abel, agora Vou do An, vou me ajudar Deixa ele matar o soldado Matou Opa, agora tem mais Vamos juntos Vamos ao lado Vamos ao lado Vem, Jedi, nos luta Não luta Oh, não GET Estou pronto O que é que é que? O que é que é que é que é que é que é o ponto É que é que é o que ele fala Opa Seu poder Opa 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 Apenas tenta lutar Vem Vem E aí, o que? Ah, ele acabou nela. Não é forte. Can you survive? BD! Yes! More power! Stop dodging it! Okay, one to less. Jabbing upward. Travaging Jedi. Carrying a compromise! Watch your heads! He's running! I've got them all for you. He's quick, huh? Oh, yeah. He's scared. Can't feel it. Take it off! You're mine! Help! Sit down! Your reach! Don't make me chase you! Have this! And Dathomir will be your grave! Back, Jedi! Back, Jedi! Oh, they broke that! Strike through or perish! You're so hungry! The only coward's run! Oh! 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 Oh. Oh! 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 I was wrong to think you could stand with me Die with me You have no right to dot the mirror No right to our magic Get up Cal Kestis, you're not dead yet Oh, you're a quick one Die, Mari-Bone Die, Mari-Bone Die 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 O que é isso? É como você disse, Malikosi. Dothamir vai ser o seu graal. I've got him. Get up here. This was mine. I hear you. Eyes on him. Keep your distance. Fire on your target, fire. Let's do this. You can't hold forever. You can't escape. Fight him, cowards. You're letting him escape. Fight me, Jedi. Yes, more power. You'll pay for that. After him. Quit running. Come on, Jedi. I'm going to... This won't be worth my time. I know your name. Look at that. We're going to talk about the second human. And the most important thing about Cordova. Tell me, where did he hide the holocryne? Outstanding. Please. I've suffered far worse. Please. There I was. You won't dodge the next. Ow. O que é isso? Eu vou destruir você como os outros. Não vou morrer. Isso não foi nada. Não vou morrer. Salve a minha vida. Não vou morrer. Não vou morrer. Não vou morrer. Não vou morrer. O que é isso? Sente-se com essa coisa. Foi através do inferno! O que é isso? 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 É muito tarde, senhor! Não. Não. Eu sei que as escolhas que eu fiz levam todas as escolhas de você e eu tenho falado, Trilla. Eu tenho falado. Eu estou muito desculpada. Eu tenho levado tanto desculpa por você. Não. Não. Só para ela. Vai matar Trilla? Chegou. Os vilões dos vilões. Master. Você tem falado, Inquisitor. Ventura. Aventura! Aventura! Rude! Não! Você tem falado. Você seria mais capaz para desculpar. É. Sim, provavelmente. Não, eu acho que ele vai ser... Michael... We gotta run Surrender the holocron I'll never give it to you We shall see you I won't let you take this, Junior No, no, no Such hatred You would have made an excellent Inquisitor She's stronger than that No, no Yes Strong with the dark side Eu posso sentir o que está dentro dela. É aqui! É aqui! É aqui! Ei, escutei-me! Você ainda tem uma escolha? É aqui!